Essa mulher a mim Quando a vejo lá na discoteca Odeia para mim E eu ódio para ela Eu vou falar de sua família Se elas a mim me querem dar E se elas a mim não me arrem Ou ela me vou deixar Espera, espera, espera Agora é assim Quando ela desce como a única aguenta O mundo olha ficas de onde ela arrebenta Ninguém lhe toca Essa cigana é vitrada Ela é sido uma novela encantada Ela é charmosa, ela é famosa, ela é gostosa Com a sua cara bonita, ninguém goza Pelo ser o teclum, pára-me tudo e bubum Essa cigana não faz mal, tu és fora do normal Quando ela vai aqui veja Essa cigana é bela É a rainha dela Quando ela vai aqui veja Essa cigana é bela Mexa o bumbum, madame, eu sei Mexa o bumbum Mexa o bumbum, madame, eu sei Mexa o bumbum Mexa o bumbum, madame, eu sei Mexa o bumbum Passa, passa Mexa o bumbum, madame, eu sei Mexa o bumbum Essa mulher a mim não faz sonhar Ela é doida Precisa minha Quando a vejo lá na discoteca Olhe para mim Eu adio para ela Eu vou lá da sua família Se elas a mim me querem dar E se elas a mim não me levam Com ela me vou na Rale Quando ela vai aqui beijando Ela gostou ao ao dela Essa cigana é bela É a rainha dela Quando ela vai aqui beijando Ela gostou ao ao dela Essa cigana é bela É a rainha dela Mexa o bumbum Mexa o bumbum Mexa o bumbum Beijo com uma dama, eu sei mesmo